Não existe essa coisa de monstro da neve. Vocês não precisam ir embora. Olha, eu tirei as fotos das pegadas do monstro. Caramba, o que é essa coisa? Mas, cara... E eu também consegui filmar o monstro. Ei, o que é isso? O monstro da neve da Baía da Aventura! Oh, carinha, isso aí é algum tipo sério de estranheza estranha. Foi tão assustador. Eu nunca tinha visto o monstro da neve antes. Ah, cara. Já sei pra quem ligar. Obrigado por virem, Raider e Patrulha Canina. A temporada de esqui vai ser um fracasso sem nenhum esquiador. A gente vai resolver esse mistério. Então, onde você viu as pegadas? Bem no final daquela pista. Vamos dar uma olhada. Sobe aqui. Não se preocupa. A gente vai desvendar esse mistério e encher as pistas com um monte de esquiadores de novo. Achei umas pegadas. Elas são grandes. Quem quer que seja, é bem pesado. Você acha que o monstro gigante desses olhos está por perto? Rubble, não existe nenhum... O quê? Não existe nenhum o quê? Monstro da neve. Vamos descobrir o que está realmente acontecendo. Chase, fareje o monstro. Deixa comigo, Raider. O monstro foi por ali. Tudo bem. Vamos lá. Vem pra cá, Rubble. Claro. Não tem problema. Parece que a nossa criatura misteriosa gosta de frutas. É, olha o Rubble. Rubble? Pra onde ele foi? Rubble, o que você está fazendo? Eu estou. Eu estou ficando de olho para ver se alguma coisa sai dos arbustos. Não acredito que está com medo de um... Monstro! Oh, filhotes, vocês não estão com medo de um barulhinho, estão? Desculpa, Raider. Vamos nessa. Perto. Muito perto. Muito, muito perto. Raider! O monstro da neve! Te peguei. Ops. Chase. Desculpa, Raider. Eu estava tentando pegar o monstro da neve. Ele estava bem ali. Lá está ele. A gente achou o monstro. Olha, aquilo que é o monstro da neve. Isso não é o monstro, é o monstro. O monstro da neve é, na verdade, a vaca e a cabra da fazendeira Yumi e a galinha da prefeita Goodway. Elas estavam atrás das frutinhas. Elas deixaram essas pegadas estranhas porque a Bettina está usando botas. Eu já sabia que era isso. Vem cá, monstro. Vamos te levar pra casa. Puta aqui, Bettina. E esse é o som que elas fazem juntas. Então, Jake, aqui está o seu monstro da neve. O abominável monstro galinha, vaca e cabra? A gente te disse que havia uma explicação lógica. É claro que disseram, carinha. Ai, ainda bem. Vocês acharam a Garby e a Bettina. Galinheta, sua galinha sapeca. Eu fiquei tão preocupada. Vaquinha fujona, como essas botas velhas foram parar aí? Obrigada por encontrarem elas. Quando há um problema, é só latir por ajuda. Você está bem, Chase? Não foi nada, é só um dente mole. Perder o dente é maneiro. Quando você coloca embaixo do travesseiro, a fada do dente te deixa um presente irado. O que aconteceu, filhotes? O Chase está com o dente mole. Ei, vamos ver isso aí. É só um dente de filhote, viu? Talvez o dentista deva dar uma olhada. Dentista? Nem pensar. Meu dente está ótimo. Aqui é o Ryder. Oi, Ryder. É o Sr. Porter. Preciso de uma ajudinha. O Alex acabou ficando preso na casinha da árvore. O que aconteceu? De alguma forma, alguns degraus caíram da escada. E ele precisa descer logo, senão vai perder a consulta no dentista. Eu não ligo de perder o dentista. Não se preocupe. A Patrulha Canina vai se apressar, ajudar o Alex a descer e levar ele ao dentista. Você não precisa se apressar. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Muito bem, filhotes. A gente precisa ajudar o Alex a superar seu medo do dentista. Mas como? Eu quero que vocês façam uma coisa que tenham medo. Quem quer ir primeiro? Bom. Tudo bem. Eu vou primeiro. Com a Patrulha Canina, eu faço coisas perigosas, como me pendurar no helicóptero da Sky ou escalar penhascos de gelo. Mas vocês sabem o que realmente me dá pesadelos? Não. O quê? Sr. Porter, algumas couves de bruxelas, por favor. É pra já, Ryder. Aqui estão. Obrigado, eu acho. Pronto, isso não foi tão ruim. Boa tentativa, mas ainda não. Tudo bem, foi fácil. Mas mesmo tendo sido medonho, eu ainda estou bem. Rocky, do que você tem medo? É bem eu. De água. Vai em frente, macho. Deixa comigo. Mangueira. Pronto, Rocky. Pronto. Ah, molhado. E eu... Agora eu vou ficar com aquele cheirinho de filhote molhado. E o Rubble tem medo de aranhas. Aranhas? Não estou com medo. Não estou com medo. Posso parar de não ficar com medo agora? Pode. Ah, piolho de aranha. Agora a Skye e o Marshall. O Marshall tem medo de voar. Isso não é tão ruim. Cuidado! Uma águia! Eu não gosto de águias! Eu não gosto mesmo de voar. Legal! Terra firme. Uau! Eu achava que a Patrulha Canina não tinha medo de nada. Você viu? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas às vezes você precisa fazer as coisas mesmo que esteja com medo. Se os filhotes podem ser corajosos, eu também posso. Eu vou pro dentista. Alex, você pode ajudar mais um filhote a ser corajoso também? Quem? Vamos, Chase. É só o dentista. Vamos entrar juntos. Beleza! Muito bem, Alex. A dentista foi muito legal. Ela me deu um adesivo e uma escova de dentes. Ela mostrou como escovar e manter os dentes saudáveis. Isso mesmo! A dentista arrancou meu dente, mas vai nascer um outro novo. Viu? Eu estou orgulhoso de vocês dois. Lembrem-se, sempre que precisarem de coragem extra, é só latir por ajuda. Ou assobiar. Escuta, eu consigo assobiar por onde tinha meu dente. Uau! Esse é um dente gigantesco, cara. A fada do dente vai te dar um super presente gigante. Olhem, filhotes. A fada do dente deixou um osso novinho em folha. Au! Eu acho que eu estou com outro dente mole. Viu? Prefeita Goodway? Estamos aqui. Prefeita? Uau! Estranho. Como ela fica lá em cima? Eu não sei. Mas eu acho que aquilo pode ter algo a ver com isso. Chase, use sua tirolesa para descer a Bettina de lá. Pode deixar, Ryder, senhor. Ru, ru, tirolesa. Perfeito. Agora vamos tirá-la daquela bolha. Três, dois, um. Oh, Chase! Oh! Você está bem? Agora sei como uma panqueca se sente. Ele está bem. Chase, use seu equipamento de espião para encontrar o piloto daquela espaçonave. Sim, senhor, Ryder, senhor. Ru, ru. Óculos de visão noturna. Avise quando encontrar algo. Muito bem. Algum tipo de antena saiu daqui. Essa roda de pouso está amassada e algumas asinhas saíram daqui. Tem peças o bastante para esses reparos? Eu tenho um caminhão inteiro cheio de coisas. Não perca! Reutilize! Muito bem. Agora para que lado ele foi? Foi para aquele lado. Ru. Óculos de visão noturna. Cabeça verde redonda. Ups. Era só o melão. 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 Alienígena. Melão. Alienígena! Desculpa, mas eu não entendi o que você falou. Boa ideia de consertar o trem de pouso com essa roda de bicicleta, Rocky. Obrigado, Ryder. Esse cabide deve funcionar muito bem como uma antena. Parece que terminamos aqui. Eu vou procurar o Chase. Ei, socorro! Tem alguém aí? Se eu conseguir puxar a Bettina e a prefeita para fora, eu também consigo me puxar para fora. Ru. Ru. Tiroleza. Na mira. Isso. Bem melhor. E agora? Para onde aquele alienígena foi? E aí, Chase, como anda a busca? Ótimo. Eu achei um melão que na verdade era um alienígena, que me acertou com uma bolha e eu fiquei flutuando pelo ar, tipo... Uou, 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 uou. Cadê o alienígena agora? Oi, Skye. O que foi? Nós temos uma visita no farol. Eu aposto que eu sei quem ele é. Estamos a caminho. O farol se parece tanto com uma espaçonave que ele está tentando voar com ele para casa. Desculpa, amiguinho. Não vai funcionar. Tem mais alguma coisa incomodando o carinha verde. Eu acho que é a mãe dele. Eu aposto que ele sente muita falta dela. Não vai durar muito. Rocky, como está indo? Você está perto? Eu estou bem perto. Olha. Ele consertou. Ele consertou. Pi, 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 papá, 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 papi, papá. Sempre que estiverem apuros, é só latir ou pi, pi, pó, por ajuda. Vamos lá. Ai, meninas! Ai, meninas! Pim, pim, pim! Vem, doses! O intruso seguindo Ryder O Chase está no caso Tiroleza Eu peguei um fantasma O quê? Um fantasma? Um fantasma? Será? Filhotes, não! Sou eu, o Ryder Ah, não! O fantasma pegou o Ryder Não, Rubble O fantasma não me pegou Foi a armadilha Desculpa, Ryder É que eu vi uma coisa te seguindo Era eu Tá tudo bem Vocês só estavam tentando ajudar Então vamos voltar à busca? Vamos Ouviram isso? É o monstro do remelexo dos filhotes Melhor eu ir lá dar uma olhadinha Era mesmo um fantasma Isso realmente é um mistério Eu preciso de todas as patinhas no caso Skye, Zuma, Marshall Me encontrem nos fundos Desculpe por acordar vocês de novo, filhotes Mas eu preciso de todos Ei, cadê o Marshall? O fantasma pegou ele Provavelmente ele ainda está dormindo Vamos olhar na casinha de cachorro dele Ryder, olha! O fantasma? Shhh Isso não é um fantasma É um Marshall Olá Terra chamando o Marshall Pra onde ele vai? Filhotes, parece que o Marshall é sonâmbulo E agora está sonâmbulando de skate Isso não é bom Chase, vamos lá Ele não anda de skate tão bem quando está acordado Marshall, é o Ryder Acorda Chase, sua tirolesa Ótima ideia Tirolesa Peguei ele Perdi ele Zuma Eu preciso de você nas docas Não se preocupe Eu estou bem aqui Uau! Que manobra maneira Uh-oh! Uh-oh! O quê? Ah! Eu estava tendo esse sonho maluco em que eu... Tava surfando numa baleia! Uau! Socorro Uh-oh! Aguenta firme, cara Ah! Boia! Não se preocupe, Marshall Você está a salvo, seguro e acordado Ah, tudo bem Valeu, Zuma Eu estou bem Ryder Chase O que foi? Nós descobrimos quem era o monstro do remelexo dos filhotes Brrrr Quem? Você Você estava sonambulando Sonambulando? É por isso que as minhas pernas estão tão cansadas de manhã Não se preocupe, Marshall Mesmo quando um filhote da patrulha canina está em apuros Ele só precisa latir Ou roncar Por ajuda Muito bem, bons filhotes Hora de ir pra cama E ficar nela Será que o Rubble achou mais algum fantasma? Tem um fantasma Ou o Rubble Pego na armadilha Eu achei o cookie duplo de fígado Delícia Todos a bordo Quem for pra escola Oh, vejam Um ônibus escolar novo Galinheta Que empolgante Essa não Ela tá com coricó É uma picada do meu coração Te ajudamos, prefeita Venham Eu vou mostrar uma coisa Eles guardam todos os veículos legais aqui atrás Aqui é o que chamamos de... Lugar de guardar veículos legais Que incrível Esse aqui é o meu favorito Patrulha canina pronta pra ação, Raider, senhor É, vamos mergulhar O Rubble está a postos É Uou Está tudo nos conformes, prefeita Goodway Obrigada, Chase Ei, onde o Alex e os outros? Calminha, galinheta Esse é o botão de lançamento Isso aí Esse é não Não Ah não, galinheta De novo não Sky, Rubble, Zuma O resgate do ônibus não saiu como planejado As crianças saíram com os veículos de vocês Precisam trazê-los de volta E Sky A galinheta tá no seu helicóptero Uma galinha no meu helicóptero? Essa filhote vai voar Asas Parece que precisa de um copiloto Cheguei Raider, helicóptero sob controle Por favor, pare Socorro Eu acho que eu sentei num tomate Cuidado Não consigo controlar Essa não Desculpe, capitão Aguenta firme, cara Viva, Zuma É, demais Uhul Tô passando Chase Use sua rede entre aquelas duas árvores Uhul Rede Gol Ótimo trabalho, filhotes Vamos pra escola Assim que o Zuma e o Rubble chegarem Pega, cachorro robô O quê? Essa não Sky Levante voo com seu helicóptero e desça sua cadeirinha pra mim É pra já, Raider Agora siga aquele patrulheiro canino Muito bem, Sky Agora é só abrir o teto Entra Minha vez, por favor Pelo menos você chegou na escola De novo, de novo Que passeio incrível Conseguimos Obrigado, patrulha canina Até mais Morcego a falta Oh, ai, ai, ai Opa Marshall, tá tudo bem com você? Oh Eu pego ele Não deu muito certo Desculpa, Raider A gente deixou ele escapar Eu acho que a gente acordou ele Tudo bem, filhotes A gente acha ele Agora você pode tocar o sino Excelente Eu gosto muito desse aplicativo pra tocar o sino Ai, que ótimo A galinheta acordou e está pronta pro lanchinho dela Como a gente acha o morcego agora? É, boa pergunta Oi, Kate Raider, a gente não pode terminar o jogo Tem um morcego pendurado de ponta cabeça na trave do gol Já estamos a caminho Oi, Raider Skye, encontre a caverna dos morcegos Precisamos levá-lo pra casa Entendido Vamos voar bem alto Eu vi uma caverna Mudar para a visão noturna Morcegos Essa deve ser a caverna Eu sabia que ia encontrar Skye Agora só precisamos colocá-lo na transportadora O morcego está acordando Espera Nana morcego Acho que funcionou Bom trabalho, Chase Agora vamos Pode subir, Marshall Calma, calma Peguei Bom trabalho, Marshall A gente não consegue passar E a caverna do morcego está lá em cima Skye Consegue levantar a transportadora até a caverna? A gente sobe aí e te encontra Entendido, Raider Vamos lá, Chase Skye Peguei Agora você está em casa, amiguinho Vem cá, morceguinho Não é aqui onde você mora? A águia O ninho dela deve ser aqui perto Ei, parece que ela mora em cima daquelas rochas ali Por isso o morcego não quer voar de volta para a caverna Ele fica com medo da águia Tadinho do morcego Hum A gente precisa achar mais uma entrada para a caverna Skye Deixa comigo Raider, eu achei mais uma abertura no paredão de pedra Eu já estou a caminho Eu espero que essa abertura vá até onde os outros morcegos estão Cuidado por onde andam, hein? Só consigo ver um montão de olhos E eles são meio assustadores Chase, farol baixo Uau, quanto morcego Aqui está, amiguinho Oh, eles estão felizes de se reencontrar Agora o morceguinho finalmente vai ter uma boa noite de sono Provavelmente não Considerando que os morcegos são noturnos, eles procuram por comida à noite Esses morcegos estão prestes a acordar, viram? Nossa! Está pronto, Marshall Eu estou prontíssimo Vai, Marshall Essa é a última jogada e depois é hora da cama A gente tem que ir mesmo? A gente brinca mais amanhã Ei, filhotes Olhem, é o nosso amiguinho morcego Raider, a gente pode dormir com o morceguinho? É, a gente pode Bem, vocês são ótimos, filhotes É claro que podem Legal Ei, cadê o Marshall? Aqui vou eu Opa Como é que você veio parar aqui? Essa descida é maior do que eu pensava Uou Por que a foto está girando? Isso está me deixando tonto O que aconteceu? Noventa e oito entregas de mercadoria pra fazer Noventa e oito entregas pra fazer Oh-oh Pegue as mercadorias e deixe elas lá Noventa e sete entregas pra fazer Sem o meu tablet, a Patrulha Canina não vai saber onde encontrar a gente Como a gente vai resgatar o Raider? Sem o Raider? Nós conseguimos Somos a Patrulha Canina Nenhum trabalho é grande demais e nenhum filhote é pequeno demais Megafone! Eu vou Eu vou Eu tenho um plano Ai Desculpem, filhotes Podemos rastrear o Raider usando o... Já sei! O rastreador do tablet do Raider vai mostrar onde ele está no mapa É isso que eu estava tentando falar Parece que o Raider está indo pra montanha do Jake Vamos lá, Patrulha Canina, vamos salvar o Raider O que o Raider e o Garber estariam fazendo na minha van? Mas, mas, recebemos o sinal do tablet do Raider daqui Olha, é o tablet do Raider E como isso veio parar na minha van? O Raider deve ter deixado cair Por isso que ficou tudo rodando E de algum jeito ele veio parar nessa caixa de mercadorias Patrulha Canina, estávamos rastreando o tablet do Raider Mas não, Raider O que? Então a gente ainda não faz ideia de onde o Raider e a Garber estão Espera, a gente pode voltar e checar onde o tablet estava quando ele ligou pra gente Braço de ferramenta Skye, Chase, o Raider estava na trilha da grande vista quando ele ligou pra gente Eu tô bem aqui, Rocky Se foi aqui que o Raider deixou cair seu tablet, ele deve estar por perto Eles estão ali Parece que o parapeito vai desmoronar Mas ajuda, rápido! Temos que colocar a escada do Marshall mais perto Mas as pedras estão bloqueando Não por muito tempo Ótimo trabalho em equipe Marshall, leve sua escada mais perto Pode deixar comigo Subir a escada A minha escada não é tão comprida De que outro jeito a gente pode pegar eles? Raider, se amarra nesse colete Obrigado, Skye Belo plano Não se preocupe, você vem comigo Vamos lá, Garby Essa foi por pouco Isso, equipe Encontro vocês no farão Eu sabia que podia contar com vocês, filhotes Quem quer um lanchinho? Obrigado, Sr. Porter Parece que tem alguém com fome depois de ficar preso naquele parapeito Ei! Garby! Não se preocupem Tem melancia pra todo mundo Uma cabra faminta come qualquer coisa Não é mesmo, Garby? O meu tablet! Tá tudo legal, Raider A gente tem um reserva Sempre que tiver em apuros É só atir por ajuda Que bons filhotes O que aconteceu? Todas as luzes da rua se apagaram O que aconteceu, Raider? Tem vento suficiente pra rodar o moinho de vento Será que a turbina quebrou? Quebrou? Se as luzes se apagaram na rua principal Alguma coisa deve ter acontecido com uma das turbinas dos moinhos Mas sem eletricidade a minha batedeira não vai funcionar E não vai ter música tocando Nem luzes E talvez nenhuma festa surpresa pro Chase Sem festa? Nem pensar A gente vai dar uma festa pro Chase e não importa como Nenhum trabalho é tão grande Nenhum filhote é tão pequeno Vamos fazer a eletricidade funcionar pra festa do Chase Eu vou descer a pá quebrada, Rocky Eu vou achar alguma coisa pra consertar ela Marshall, eu preciso da sua escada Já tá subindo Escada Muito bem Vamos montar a festa do Chase no escuro A gente tem que jogar alguns jogos Vamos mostrar pra eles, Kate Vai lá, Skye! Filhotes de sombra Legal Pega, pega, com lanterna Tá comigo? Te peguei, Skye Tá com você Quando o moinho de vento for consertado As luzes na rua principal vão voltar Muito bem, Rocky Sua vez Certo, Ryder Eu tenho a coisa perfeita aqui em algum lugar Cadeira de praia, não Pneu velho, também não Ótimo A prancha de surf antiga do Zuma Pra que jogar fora quando se pode guardar? Isso é perfeito Essa prancha de surf vai pegar uma brisa e transformar em eletricidade E pronto Tô descendo Com a prancha de surf ligada na pá e a pá de volta no moinho de vento, acho que a gente terminou O vento tá aumentando de novo Ei, tá funcionando Isso deve fazer a eletricidade voltar Tá com você, Rubble Brincar no escuro é bem divertido Ei, luzes O Ryder e a patrulha canina conseguiram Mas não tem mais tempo pra fazer o bolo Hum, eu tive uma ideia A patrulha canina consertou Muito bem, pessoal Agora podem atravessar Obrigado, Chase Acho que meu trabalho acaba por aqui Chase, mudança de plano Vai pra casa da Kate Bem rápido Está bem, Ryder Estou a caminho Skye, tudo certo O Chase tá a caminho E a gente também Ótimo A surpresa já tá pronta Olá Tem alguém em casa? Surpresa Uou Feliz aniversário, Chase A gente não conseguiu fazer um bolo a tempo Então espero que goste do seu bolo de biscoito Uou Então vocês ligaram a luz de volta E fizeram uma festa surpresa pra mim Sempre que for o seu aniversário É só latir por ajuda Mais uma piada de Toc Toc Tem uma coruja aí? Tá presa, mas ela parece que tá bem Não se preocupe O Chase está no caso É só acabar embaixo da árvore E a coruja vai conseguir sair Cuidado, corujinha Essa árvore pode escorregar no penhasco Não se preocupe Eu vou dar um jeito nisso Precisamos da patrulha canina É aqui Eu vi outra coruja e o buraco bem aqui Escutem Uau, Chase Você fala mesmo, corujês Muito bem Vamos tirar essa coruja de dentro da árvore Viu, corujinha? A patrulha canina vai ajudar Corujinha? Essa corujinha tá bem sonolenta As corujas são noturnas E ficam acordadas a noite inteira Então é normal que ela esteja cansada Bom trabalho, Chase Boa pegada Durma bem, amiguinha Rau Deixo Ganjo seguro Muito bem, Rubble Tente tirar um pouco de terra Debaixo da árvore Talvez assim a coruja consiga Passar pelo buraco Mas tome cuidado O Rubble está a postos Ufa Aguenta firme A gente vai te ajudar Cuidado, Rubble A árvore está deslizando O meu caminhão também Eu tenho que apoiar ele em alguma coisa Deu certo A gente tem que tirar a coruja daí E rápido Eu tive uma ideia Aguenta aí Isso Isso deve resolver Vem cá, coruja Essa foi por pouco, corujinha Não foi nada Sabe, eu acho que essa não é só uma coruja Ela é a mãe da corujinha Eu acho que você tem razão, Ryder Chase, você salvou a corujinha e a mãe dela Olá, mamãe coruja Uhul Não precisa falar corujês para dizer que isso foi um obrigado Oh, de nada Sempre que tiver em apuros é só piar por ajuda Bom trabalho, pessoal Todos prontos? Só uma coisa, senhor Onde vou morar agora? Uhul Aham Essa parece uma árvore firme Por que não experimentam? Uhul 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 Bom, pelo menos você sabe onde elas estão, Chase Você pode sempre visitar a corujinha É, eu acho que sim Uhul Uhul Mas que som é esse? Uhul 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 Como se fala, durma bem em corujês Uhul Uhul, eu acho Uhul 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 Uhul, corujinha Uhul Uhul O que eu faço? Deve haver algum jeito de levar essas maçãs até o celeiro bem depressa Vou ver o que consigo arrumar E o que eu faço? Dá uma olhada no que precisa e vai fundo, Chase Eu posso levar as maçãs até o celeiro Uhul Uhul Deixa que eu levo essas cestas Ou não Vamos pegar essa grandona Tudo bem Uhul Uhul Uma velha calha de chuva Perfeito Não perca Reutilize Au Aqui vem o Robo Vem pra postos A patrulha canina tá com tudo Vai uma abóbora? Uhul Ah Deve ter alguma coisa que eu possa fazer Uhul Marshall As abóboras Uhul 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 Ah Marshall Cuidado Uhul 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 Marshall Você tá bem? Eu tô bem Você fica bem de laranja A fazenda tá uma bagunça Filhotes Não é assim que a gente faz A gente acabou se trombando no caminho Hum Chase Agora eu tenho um trabalho pra você Pois não, Raider, senhor A gente precisa que você coordene o trânsito por aqui É O Chase darei um bom policial de trânsito Porque ele é um policial de trânsito O que estão esperando? Uhul Patrulha canina, vamos com tudo A calha de frutas do Rocky pronta pra a ação Pode começar, Raider Não perca Reutilize Pode continuar Rocky Use seu caminhão pra ajudar o Rubble Rubble, pode levar Pode vir, Rocky Zuma, Skye Prepare as abóboras Faz uma Use o caminho da esquerda Entendido Skye Você pela direita Rolando É isso aí A gente tem maçãs Uhul Já está esfriando E ainda tem muita abóbora pra colher Hum Eu sei de um jeito mais rápido pra levar essas abóboras até o celeiro Competição de rolar abóbora Ei, Chase, anuncia Competição de rolar abóbora Pro celeiro, roladores Ah É É Uou É Uou Uou Ganhei É isso aí Vai, 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 vai Essa é a última, pessoal É isso aí, filhotes Vocês conseguiram Todos nós conseguimos E bem a tempo A neve está começando a aumentar agora Raider, você e os filhotes salvaram o dia Agora o Festival de Outono está a salvo Sempre que precisar, Fazendeira Yumi E quando precisar, é só latir por ajuda Eu declaro o Festival de Outono da Bahia da Aventura Oficialmente aberto São bons filhotes Não tem pra ninguém E agora vou brincar E você também É uma trilha Ah, cuidado Raider, tem duas vacas no meio da rua da colina Estão atrapalhando todo o trânsito Eu já estou a caminho Precisamos tirar essas vacas do meio da rua Chase, a sua sirene Entendido, Raider Você pega aquela vaca, Chase Eu vou pegar a que foi na direção da Fazenda da Yumi Deixa comigo, Raider Volta aqui, vaquinha Ha, te peguei Chase, eu estou aqui com uma na Fazenda da Yumi Ainda bem que ela está com fome Eu vou levar minha vaca até você, Raider Essa não Isso não é bom Ahm, Raider Tem uma vaca dentro de um barco na Bahia O quê? Iiii-há Tuma Precisamos da sua ajuda Tem uma vaca num barco na Bahia Uma vaca em um barco na Bahia? Até parece Eu preciso que vá pra lá E rápido Eu estou pronto pra mergulhar fundo, Raider Mas e o nosso jogo? Tem uma vaca em um barco na Bahia Uma vaca em um barco na Bahia? Até parece Como vai, vaca marinheira? Muito bem, não se preocupe Eu vou te levar de volta pra costa Boia! Ahá, bem na mira Vamos lá, vamos te levar pra terra firme Raider Raider, tem uma vaca no pátio do Sr. Porter E ela está comendo todo o milho dele Mas como é que ela conseguiu chegar até lá? Ah, deixa pra lá Muito bem, Thomas Ei, Bessie Raider, o trem já está indo Algum progresso? Sim, achamos todas as vacas, Al A gente só precisa levá-las pro trem Rapidinho O trem já está pronto pra ir, meu filho Eu não posso ir sem minhas vacas Eu não posso ir sem minhas vacas Espera, monta aqui Vamos lá, boquinhas É hora da canta de quadrilha da festa junina da Bahia da Ventura Vamos lá, filhotes E galinheta Agora cumprimenta seus parceiros no balancê A Bahia da Ventura já vai tremer Faça uma linha e se mexa ou mais Um passo a frente, um passo a trás Bate com o pé e não empaca Oh, cuidado, aí vem uma vaca É isso aí! Legal, uau, um comboio de gado do faroeste de verdade E dança de quadrilha Essa é a melhor festa junina de todas, prefeita Oh, que isso Muito gentil da sua parte, parceiro Uma, duas, três, quatro, cinco Todas aqui Como é que eu posso agradecer o seu e a patrulha canina? Foi bom demais da conta Foi divertido Uma verdadeira aventura de cowboy Se você precisar da gente, é só irrar por ajuda Nossa, hora de ir Tchau, até mais Tchau, boquinhas Agora vamos pra festa junina E todos os filhotes traforem no meio Olhe o rodopio do Marshall inteiro Que montão de bons filhotes Obrigada por virem correndo, Ryder Vamos colocar o celeiro em pé Rubble, Rocky, precisamos de placas grandes e fortes Pra sustentar as vigas roídas Deve haver madeira pela fazenda que possamos reutilizar Verde significa siga Ryder, o Chomp foi pra esse lado Veja se consegue localizá-lo Antes que ele roa mais alguma coisa O Chase está no caso Muito bem Levantamos a parede E a Yumi e eu vamos sustentá-la Enquanto o Rocky coloca os pregos Estão prontos? Rubble está a portos Está segurando Rocky Roquete Terminei, espero que segure Só tem um jeito de descobrir Rubble Eu acho que isso vai segurar Obrigada, filhotes Na escuta, Ryder O que foi, Chase? Eu achei o Chomp Ele está levando a placa do celeiro direto para o lago Eu estou a caminho Esse é o Lago do Castor Mas cadê a Toca do Castor? Ela se foi A tempestade Ela levou embora a Toca do Chomp Ele está tentando reconstruí-la E nós vamos ajudá-lo Essa perna de cadeira antiga É perfeita para segurar o poleiro E eu acho que as galinhas gostaram E aí, Rocky Como vão os consertos? Tudo pronto Bom trabalho, filhotes Agora juntem toda a madeira que puderem E tragam até o lago Nós vamos construir uma toca de castor Oh, oh Ei, não roa minha árvore É isso que mantém a minha casa no ar O que foi, Alex? Me ajude Tem um castor roendo a árvore da minha casa de árvore E comigo dentro Não se preocupe O Chase vai te ajudar Chase O Alex está com problema de castor Vai para a casa da árvore dele O Chase está no caso Ah, como eu estou feliz em te ver Eles estão roendo a minha árvore Eles? Ryder Eu acho que achei um outro castor E mais um outro castor E estão ocupados como... Como castores Ah, eu entendi Os castores se comunicam batendo com as caudas Eu vou tentar Conseguimos Dois castores a caminho, Ryder Obrigado, Chase Muito bem, pequenos castores Estão em casa Ótimo trabalho, filhotes Tem madeira suficiente Para fazer um palácio de castor Bom trabalho, filhotes O Chomp deve estar muito feliz no seu novo lar Eu acho que eles gostaram Melhor que roer um celeiro antigo Da próxima vez, não saiam roendo as coisas É só latir Ou bater as caudas Por ajuda A barragem dos castores tem um escorregador aquático Podemos experimentar, Ryder? Claro que podem Vocês todos foram bons filhotes Vamos lá, Rocky Vamos nos molhar Não, obrigado Eu só vou ficar aqui tomando um sol Ah, Chomp Chase, lance o seu drone Drone Vai encontrar o patrulheiro O quê? Bolas de pelos nos encontraram Temos que despistar aquele drone Pise em fundo Com calma Com calma Vocês já estão piorando Socorro! Espera Quem está dirigindo? Ele está desgovernado no meio da estrada E lá está um randinger Encoste, Chase Skye Você e o cachorro robô Alcancem o patrulheiro canino Vamos lá, cachorro robô Sobe aqui, Chase É tão bom Quando não é você Que está dirigindo O Ryder está atrás de nós Pise em fundo Cuidado Que direção incrível, Ryder Porcaria Eu não consigo me mexer Parem Parem de pisar fundo Prefeito Ramdinger Ryder, socorro Não conseguimos parar Nós já vamos, prefeito Isso acabou de ficar ainda mais sério Use as suas botas de sucção de espião Para subir a bordo Escaladores de parede Fique firme, Ryder Que movimento incrível, Chase Já era a hora, Ryder Skye Coloque o cachorro robô em posição Entendido Todos a bordo Muito bem, gatinhos Carteira de motores Ah, ah, Chase Esse é o mais perto Que o meu na... Ah, Chase Que meu nariz permite chegar Vamos logo, gatinhos Abra um espaço Para o cachorro robô Gatinhos Olhem o novelo Agora vão pegar Conseguiram, filhotes É, bom Parece que os filhotes salvaram o dia Essa não Ryder O acelerador emperrou Deixa comigo, Chase Acionar Piloto automático E... Consegui Espera Você vai me deixar amarrado Nessa cadeira assim? Para mim parece um bom plano Olha Já entendi qual é o problema Um bom colchão deve resolver Chase Certo, Ryder Tiro lisa Você conseguiu, Chase Obrigado, Ryder Cachorro robô Pise no freio Saiu de cima de mim Quando precisar de uma TV nova Apenas vá até a loja É, bom Eu suponho que devo agradecer a você E aos filhotes por me resgatarem Se quiser mesmo agradecer Deveria limpar a sujeira Que você fez do patrulheiro canino Mas se estiverem apuros de novo É só latir por ajuda Não é, filhotes? Filhotes? O Huntinger teve uma boa ideia Podemos assistir aqui? É claro que podem Vocês foram todos bons filhotes Ah, ah, ah Ah, Tim Desculpem Tem pelos de gato por toda Ah, ah, Tim Obrigado por me pegar, prefeito Handinger De nada, Chase